E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui com Marvel Última Aliança, né? Na última parte a gente parou exatamente aqui, então vamos dar continuidade, né? Aproveitar que eu tô aqui e vou quebrar tudo aqui, dar uma bolinha. Pronto, pessoal, agora tá com o meu controle, né? E é um controle muito bom. Controle PS4, no caso. Realmente, eu tô meio vergonha na cara que eu entrei um controle bom que eu vim usar, né? Beleza. Ahn... Aqui é a porta. Deixa eu ver aqui. A gente chegou por ali, né? Seja por aí, c****. Ah! É bom ser eu! E aí, velho. Quanto acho, mano. Então, os relatórios foram certos. Há um time de super-heróis na base de Omega-V. Bem, vamos ver se isso não te acelerou. Aquele dispositivo era a única coisa que mantinha esses gigantes inconscientes. Mas eu vou pegar os gigantes. Agora eu vou pegar os gigantes. Agora eu vou pegar os gigantes. Ai! Estou bem meio. Ataque. Estou desatualizado. Estou desatualizado. Ei! Alguém pode me ouvir? Estou preso neste laboratório. Alguém é a polícia. Temos que ajudar. Bruce Banner. O Rook. O terceiro do Doom. Eu estou feliz em vê-los. O que está acontecendo aqui? Houve uma enorme explosão e então eu não poderia abrir esta porta. O Mestre do Mal atacaram a base Omega do Dr. Banner. Você está bem? Estou bem. Eu só espero... Espera um minuto. Você disse que a Omega está sendo atacada? Sim. Eles tomaram o controle da base e estabeleceram uma rota de colisão com a Represa Von Draken. Temos que detê-los. Se aquela represa for destruída, milhares de pessoas morrerão na inundação. Temos que detê-los. Se aquela represa for destruída, milhares de pessoas morrerão na inundação. Até agora, aparentemente, tudo que eles criaram são esses gigantes que vocês viram. A equipe, você deve estar fazendo o Mestre do Doom vindo. O meu panel de segurança mostra que uma bomba de Gamma acabou sendo ativada. Você tem que desistir, ou toda a vida de 2 milhas será destruída. Pessoal, os Mestres do Mal devem estar nervosos. Meu painel de segurança indica que uma bomba de Gamma acaba sendo ativada. Vocês precisam desativá-la. Voltou de ser vivo. Um raio de 2 milhas irão morrer. Mas é verdade que não temos treinamento para manusear de alto nível do técnico. Parece que eu sou um especialista em bombas Gammas. Traga-me para o laboratório primário e eu vou ver o que eu posso fazer. O que é melhor para eles? Maravilha. Quem diria que eu tinha que achar? Eu nunca achei isso. São dois batimentos aqui. Maravilha. Deixa eu ver. O que é melhor que tem? Normal assistência. Mestre. Obviamente. Posso ter tudo. Um厲害 que é melhor. O que é melhor que tem para chegar ao laboratório é melhor do que é chegar ao mesmo tempo. Eu pudei assistência. Eu quero uma armadilha. Veja você, coca! A primeira vez, eles danificaram a válvula. Temos que encontrar o guarda-se secretário e reestabelecer a segurança. Sim, você tem uma pergunta? É uma droga que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial em hopes de criar soldados que fossem mais fortes e mais rápidos que o humano normal. Então foi o soro que deu ao Capitão América seus poderes. Infelizmente, há algo especial em sua constituição física. A droga não funciona como deve ter ninguém além dele. O que está fazendo aqui? Não. Estou trabalhando com uma equipe que está desenvolvendo uma bomba menor e mais poderosa. E outros experimentos estão sendo realizados aqui na base homens. As equipes não têm permissão para saber o que as outras equipes estão trabalhando. Pode entrar em uma sessão por engano e você pode acabar na corte marcial mesmo sendo um civil. Por que tanto segredo? A Shiel dirige este lugar. Eles vivem por todas essas coisas de segredos e capas e espadas. Estou feliz em poder estar. Valeu bem. O Rook não. O Rook não. A gente protegeu o Rook. Não faz o mínimo sentido. É o Rook não. E eu que já protegi o Rook. Ah, você se desesperou de novo. Ah, esse esse é o Rook. Ele pode sair. eu vou vim aqui primeiro que não tem nada, claro, não tem nada você adquiriu um disco do simulador shield, contém a missão do gb, voltar para a missão atual, carregar a missão do gb eu não tenho energia para isso eu estou mais rápido quando está terminado nossa onde eu choco eu mano caramba ele jogou lá no meu céu oh yeah, eu sou o melhor no que eu faço não, deixa eu ver se eu consegui desativar a bomba, estamos a salvo se essa coisa tivesse detonado tudo ao redor de 2 milhas teria sido destruído pera, fique onde está, fecha a porta, seguiremos sem você para evitar que a base ônico não choque com a represa parece bom para mim, eu não sou um super herói claro que não né é só o Hulk e já bater em todo mundo ai é só o Hulk misterio jesus, é bom ver você ainda tem um fichbol para a cabeça, eu vejo aquário é um vilão do homem-aranha misterio, estou feliz em te ver vejo que ainda usa uma cara e redondo na cabeça spider-man você sempre tem que ser um halfwit oh, agora você me feriu e falando de me feriu pegue longe desses planos antes de eu ter que ser violento para você você, idiota por que acha que a SHIELD tem planos para o Ultron? eu pensei que todo mundo tinha eles eu peguei algumas esta manhã em cancha de cereais carai, uma aranha é muito boa da puta esses planos são impossíveis esses planos são os melhores os caras vão querer capturar o Ultron e escrever o seu programa e converter ele em uma arma para SHIELD isso é impossível Ultron é sentado reprogramar ele é ilegal sim, é mas tudo que eu me importo é todos esses planos Ultron quer eles para os upgrade de arma sim, mas tudo que importa são esses planos Ultron quer melhorar suas armas se seu Ultron consegue melhorar suas armas se seu Ultron consegue melhorar suas armas então meu Ultron também vai querer melhorar suas armas isso não pode ser estou fora dessas brincadeiras vai mistério vai mistério o que está aqui? essa batalha é bem simples não é? não é? não é? não é? não é? só é! não é? não é? acho que não é? sim é não é? não é? não é? Meu Deus! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Qual que é ele? Lembra que você não queria ser alguém. Eu acho que você não queria ser alguém. Doenco, o Tron está tentando roubar as melhorias para o Tron. Vocês o deteram? Sim, mas ele não foi quieto. Não foi quieto. Eu imagino que não. Bom trabalho. Não foi quieto? Como assim? Foi quieto. Parte completo. Deixa eu ver aqui. O Tron bem feio que eles fizeram aqui, mano. Mas realmente sei se o Tron... Não tem nada. Não está aguei ali. O que ele tem aí? Descobrir se lograr os shields. Está em inglês? Não tem nada. Não tem nada. Quase foi aqui que o... Foi isso que foi criado. Ok. Elétrica. Vamos demorar um pouco para alcançar o topo da base. Seria um bom momento para respirar. Eu acho que isso não vai acontecer. Tropas. Levador externo foi ativado por incluso. Quero que todos os soldados disponíveis os ataques medutamente. E-M-O-D-O-C. Eu faço ideia aqui. Já descansamos suficiente. Pronto para lutar, equipe. Falei. Ó. Viveri minharda. Falei. É. Fazer. Falei. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. He ative o sininho. E aí, tá aí? Got it! Woohoo! Score another one for me! Fireball! Water! Yeah, yeah! Beleza Mas antes de continuar Pessoal eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já deixa aquele like pra ajudar É isso aí, falou até a próxima Até a próxima